No vídeo de hoje, a ata da Assembleia Geral Ordinária e Primeiro Culto Administrativo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, realizada em 3 de janeiro de 2019. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Aos três dias do mês de janeiro de 2019, às 19h, foi iniciada a Assembleia Geral Ordinária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, no Templo Sede, situado à Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro Recife, Pernambuco, havendo sido presidido pelo pastor Ailton José Alves, brasileiro, casado, ministro do Evangelho, iniciando-se com o Cântico dos Hinos 198-471 da Arpa Cristã, a leitura bíblica na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo do 3 ao 16, e uma oração. Havendo sido alcançado o quórum exigido pelo Estatuto da Igreja, deu-se início aos trabalhos administrativos, sendo chamado os nomes dos membros relacionados para a suspensão da comunhão, havendo os integrantes das respectivas comissões de aconselhamento acusado à sua presença. Em continuação, o Sr. Presidente perguntou se a Igreja aplicava a suspensão da comunhão aos membros cujos nomes foram chamados, deliberando-se tal medida por unanimidade. Em seguida, foram chamados os nomes das pessoas relacionadas para a reconciliação, havendo as comissões de aconselhamento acusado sua presença. Após o pedido de perdão por parte dos que foram encaminhados à reconciliação, a Igreja os reintegrou à comunhão, concedendo-lhes o perdão por unanimidade. Em continuação dos trabalhos, enquanto era entoado mais um hino, foram recolhidos dízimos e ofertas para o provimento da obra do Evangelho. Em seguida, foram chamados os nomes das pessoas relacionadas para a aclamação, havendo os componentes das respectivas comissões de aconselhamento acusado sua presença. Havendo sido apresentados, a Igreja aprovou por unanimidade a admissão dos novos membros por meio de aclamação. Prosseguindo a ordem dos trabalhos, foram chamados os nomes das pessoas relacionadas para a confirmação de pedido de perdão, tendo todas sido perdoadas pela Igreja. Seguindo a ordem do dia, conforme a edital de convocação, o pastor-presidente concedeu a oportunidade ao pastor Samuel de Oliveira, brasileiro casado ministro do Evangelho, o qual passou a apresentar à Assembleia os nomes dos ministros indicados para a composição da diretoria da Igreja nos termos do artigo 76 do Estatuto para o exercício do mandato pelo período de um ano, conforme o previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo 76, retrocitado, os quais, sendo submetidos à Igreja, tiveram os seus nomes aprovados por unanimidade, ficando a referida diretoria assim composta. Pastor Ailton José Alves, brasileiro casado ministro do Evangelho, vindo da Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro Recife, Pernambuco, presidente por tempo indeterminado nos termos do artigo 75 do Estatuto e para o período de um ano, nos termos do Estatuto vigente, com início em 5 de 1 de 2019 e finalizando em 4 de 1 de 2020, vice-presidente, pastor Ailton José Alves Jr., brasileiro casado ministro evangélico, rua Santo Elias 433, 1901, Espinheiro Recife, Pernambuco, primeiro secretário, pastor Luiz Mário Soares de Oliveira, brasileiro casado ministro do Evangelho, segundo secretário, pastor Isaac Pedro da Silva, brasileiro casado ministro evangélico, e primeiro tesoureiro, pastor Oscar Dantas Soares, brasileiro casado ministro evangélico, e segundo tesoureiro, pastor Elial Buquerque de Aguiar, brasileiro casado ministro evangélico, terceiro tesoureiro, pastor Joab Fortunato dos Santos, brasileiro casado ministro evangélico, sendo embossado em continente, nada mais havendo a tratar, às 20 horas e 10 minutos, foi encerrada a reunião da qual, para constar, lavrei a presente ata que subscrevo e vai assinada pelo senhor presidente, Recife, 3 de janeiro de 2019. Assinatura de pastor Ailton José Alves, Ailton José Alves, Júnior, Oscar Dantas Soares, Joab Fortunato dos Santos, Luiz Mário Soares de Oliveira, Isaac Pedro da Silva e Eliel Albuquerque de Aguiar. Música Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, segundo a carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho, para receber do Youtube, as notificações dos novos vídeos. Música 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 Música